O mais importante, primeiro, para fidelizar o seu cliente, segundo, para ampliar a sua clientela, o seu alcance, é entregar sempre experiência. E para entregar experiência, não é preciso necessariamente um grande investimento. É olhar para a embalagem, é olhar para uma cartinha que você faz, é olhar para o cuidado da forma que você produz. Então, por isso que mostrar os seus bastidores lá atrás, apresentar os insumos que você trabalha, colocar a sua cara na sua rede social, falar com o seu cliente, tudo isso fideliza o seu cliente, gera identificação com a sua marca e faz com que você se diferencie no mercado. E lembrem, gente, não desistam, porque construção de clientela é um processo e não vai ser da noite para o dia. Mantenha a constância e siga em frente com essas dicas. Espero ter ajudado você.